Sem informação, sem fundamento, sem noção, sem sentimento A mãe rezando é livramento, respostas que vem com sempre Eu nem sei dizer porquê, nem contestei, nem pra quê Pergunta é o que não falta, o que falta é alguém responder Sei que se ficasse lá, eu tava cheio de... Quem quer final muito louca? Grita Saga! Saga! Ai, DJ Dora! Que legal, mãe! Gera meu mão pra cima! Faz! Você é um CH! Verso bão que não se duble Sai do rap, HC, volta pro rabo-clube Aê, você não entende, eu mando no Fii Repite, eu tenho skill, Drion, sti, Louis e R Por isso eu sou seu problema CH volume, eu mentei e eu já te tirei de cena Você é sempre um animal, com CH, com volume, já te mudei de canal Cê me tira de cena, agora não é em cedo Eu sou Blackspotential, o meu teatro é negro Aê, cê não me deu na moral Cala sua boca que eu te bato na final Cê quer falar de negro, mas você não tem o corte Burro não é preto, negro vem de necrose Por isso que eu te falo, nessa pista Esse nome de negro é para racista Não é para racista, você escuta biolo Pode ser negro ou preto Eu sou crioulo, aê Cê não entendeu, não é semelha CH, eu sou crioulo, eu vim dar um nó na orelha Por isso acho que você vai se perder na hilária Eu sou MPV, pode crer que eu sou Tim Maia Por isso você é um sequela Eu sou Erardo Carlos, você é o Carlos e perde as perna Mas aí cê sabe que num camba É MPV e Yonge é originais do samba Aê, cê não entendeu, levada Me chame de Doriel Vilela, 16 toneladas Por isso você não vai passar Eu sou Arlindo Cruz pela saquea favela e não lutar Pelo senhor, você não dá Quero perder só daqui você escapar Jesus amado Ai Quem começou você né filho Vamos lá Barulho para as rimas do CH Voltei, voltei, voltei Hoje eu tô meio esclerosado né Pera lá Barulho para as rimas do Yonge CH CH Yonge CH 1 a 0 Quer mão? Mãos para o Yonge Mãos para o Yonge Vamos lá Mãos para o CH Vai Fica levantado pro CH Era um certo Terminou, começa CH Quem que é segundo round É muito louco Grita Sangue Sangue Aê família, não é no pique mano Eeeeee Eeeeee Você levou o primeiro Você torcedou se toda a sua ONG Para poder votar Quero ver você ganhar Vai chungir mais um divir Você é muito pela saco Você é fede Eu quero ver você admitir Eu não admiti Mas cê sabe meu mano Segundo caminho Cala sua boca É a primeira vez Da panela Vim da zona leste sozinho Cala sua boca Meu mano Aqui cê se fudeu Cada um plantou o seu respeito Você que tá atrás do seu Cala sua boca pela saco Por isso acho que você é o extorto Eu saí de espírito Do santo cariás Gançou com minha roupa do corpo Deixa eu falar Por isso você vai ser picotado Eu pedo a roupa do jogo Pra deixar no chão Esse corpo tirado Deixou com o corpo tirado Esse aqui é a quente Voltou com a roupa da corpo O mano voltou com a rima na mente Aê Cê sabe meu mano Essa aqui é a verdade Pode ter roupa Pode ter rima Mas existe falta de atividade Cala sua boca Pela saco Pois aqui é periferia MC não guarda rima Aqui dispara muita ideologia Se você tá perdido Eu acho que o rap não é seu abrigo Eu não guardo rima Isso é batalha de MC Por isso tem o nome de improviso O nome é de improviso Isso faz parte Pra falar que eu vim de Paralha decorada Vai CH vai pra liga nocaute Aê Cê não entendeu Meu mano eu chego assim Eu também disparo ideologia Sua arma é fraca É bala de festim Cala sua boca Pela saco E essa você vai se perder Eu não vou pra liga nocaute Eu vou pra liga de MC Que é o RAB Por isso você que é fudido Eu acho que cê ganha com o calote Com certeza cê é liga de lixo Aqui é liga das antigas Hip Hop É liga das antigas Mas cê sabe mano Que aqui não caminha Te mando pra batalha do B Com o CMC Nunca colou na rinha Aê Cê não entende parça Que aqui não deduz Pode ser do espírito seco Mas tá com seu corpo Lá na Santa Cruz E aê família CH Ganhou ganho E o que começa O bagulho vai ficar louco Família Gerão que eu vou pra cima Muito obrigado Família Eu quero ver geral Vem geral Uou 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 Aê Pode ir Upar aí Com o boné do Corinthians Se rejeita Mas nesse solo sagrado Cê passa vergonha Que nem vampeta Aê Cê sabe cê é o free Eu rimo gripado Com febre Sou corinthias Eu sou só de mir Então acabo com seus planos Abre sua boca Pra falar que você é corinthiano Por isso eu acho que você Entra em coma Eu sou corinthiano Se analisador tá na coma Se analisador tá na coma Esse é que arrima Que matou o inocente Ele foi preso na Bolívia Aê Cê não entendeu Não é catorze Eu sou corinthiano Eu rimo com a camisa doze Eu entendi que você é o zaguela Nossa eles tão na prisão Sua mente que tá na cela Aê Por isso pra você não dá Me chamem de MC Vovô pra você Sou alvará Não tá na cela Eu chego tranquilão Sei que apelidou Somente de caverna Do Platão Aê Cê não entendeu Não atua Por isso que eu mostro Filosofia de rua Por isso que eu faço a obra prima Me chamem de Platão Eu descampo no corpo Bota umas platina Aê Por isso cê não tem É renda Bota a platina Para ser suas emendas Aê Não é Platão O papo não é geográfico Você não é MC Do período pré-socrático Aê Cê não entende mano Não é treto É que cê é compreendido Tipo Thales de Amileto Geografia Você não faz por onde O mundo é minha casa Parceria Eu sou o Nomas de Aê Por isso hoje é seu galório Qualquer lugar no mundo Vai ser o meu território Palmas e mais palmas Nessa batalha família Uma final digna Certo Eita bexiga Se cumprimentem Amistosamente E aí Da hora demais né família Hoje foi pesado Foi muito louco Agradecer a todo mundo Que colou De verdade A energia foi da hora Obrigadão mesmo família Os dois são campeões Independentes Certo mano Cê tá ligado velho Que As portas vão estar Sempre abertas aí O bagulho vai ser foda Cê já tô fazendo nome Certo Quem começou mesmo Eu Vamos lá Barulho para as rimas Do YONG CH Mãos direto né Melhor Mãos para o YONG Vamos lá Vamos lá Mãos para o YONG Mãos para o CH Mãos para o CH Família Mãos para o CH Tem que ser justo Vamos contar Abaixa para o CH Mãos para o YONG Vamos lá CH Campeão Da fantasia da primeira Batalha da aldeia Mamãe da OCH Boa Droga A Bígame �� E Amor Vamos tarde T Büranto Bígame T Bígame